Olá, você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Na Dinamarca, há um local onde todas as pessoas são consideradas um livro aberto. Na Biblioteca Humana, você pode emprestar uma pessoa para contar sua história de vida. É um conceito original que visa desafiar o preconceito e que se espalhou pelo mundo. Lá é possível saber como é ser um refugiado, um muçulmano ou até ter deficiência auditiva. Vamos conhecer. Na Biblioteca Humana, você pode emprestar uma pessoa para lhe contar sua história de vida. Um conceito original nascido na Dinamarca que visa desafiar o preconceito e que se espalhou pelo mundo. Iben, uma pacata vítima de abuso sexual de 46 anos com problemas de saúde mental que não revela seu sobrenome, é um dos oito livros que os curiosos podem emprestar neste dia de outono em Copenhague. Por 30 minutos, as pessoas podem perguntar o que quiserem, seja individualmente ou em um pequeno grupo. A Biblioteca Humana é um espaço seguro onde podemos explorar a diversidade, aprender sobre as maneiras como somos diferentes uns dos outros e interagir com as pessoas que normalmente nunca encontraríamos e desafiar seu preconceito inconsciente, explica Rony Abergel, o criador do projeto. A Biblioteca Viva foi criada em 2000 durante o Festival de Música Ross Guild, como uma organização sem fins lucrativos. Desde então, o conceito chegou a mais de 70 países. Na maioria dos casos, as conversas fluem livremente, normalmente realizadas em um ambiente calmo, como uma biblioteca da cidade, uma sala de reuniões ou, como hoje, no Jardim das Instalações da Biblioteca Humana. Todas as minhas leituras são diferentes e elas evoluíram ao longo dos anos. Disse ela. Em um mundo cada vez mais polarizado, Abergel deseja que sua iniciativa ajude as pessoas a se tornarem menos apreensivas, mais abertas, mais compreensivas e aceitas pelo seu direito de ser diferente. Mas, insiste, a organização não tem por objetivo promover a diversidade ou combater o preconceito. Administramos um espaço de aprendizagem neutro, onde há uma oportunidade para uma pessoa se envolver, aprender sobre si mesmo e outros grupos. Disse ele. Para a leitora Nina, o projeto deveria ser expandido para outros locais. Eu realmente adoro falar com as pessoas, descobrir ideias sobre assuntos que geralmente não falamos em reuniões sociais e poder fazer perguntas que às vezes não têm respostas. Outro que emprestou um livro é Karen, de 41 anos. Segundo ele, ver a pessoa e ouvir a toda história, que quase se desenrola à sua frente, é muito comovente. Isso permite que as pessoas vejam que no final do dia somos muitos títulos, mas a mesma carne, sangue e ossos. Concluiu. Agora falando de coronavírus, a farmacêutica AstraZeneca afirmou que o coquetel de anticorpos monoclonais manteve a proteção contra a covid-19 após seis meses da aplicação e a fórmula evitou casos graves e mortes pela doença. A AstraZeneca anunciou que o uso de anticorpos monoclonais protetores em pacientes com risco de não responderem adequadamente à vacinação mostrou eficácia mesmo após seis meses da aplicação. Segundo a farmacêutica, o coquetel reduziu em 83% o risco de covid-sintomática e evitou casos graves e também mortes pela doença. Mais de 75% dos participantes incluídos no ensaio de prevenção tinham comorbidades que os colocavam em alto risco de complicações graves pela covid-19 caso fossem infectados. Em outro ensaio feito separadamente, a empresa também constatou que, quando utilizados em pacientes com até três dias de sintomas, os anticorpos reduziram em 88% as chances de desenvolver covid grave ou de morte. O Brasil foi um dos locais desses testes. Segundo a AstraZeneca, o coquetel é a única combinação de anticorpos de ação prolongada que tem eficácia demonstrada para prevenir e, ao mesmo tempo, tratar a covid-19. E para a University College London, do Reino Unido, os resultados dão confiança de que a substância pode dar a pacientes vulneráveis a proteção duradoura de que eles precisam. Ambos os ensaios de prevenção e tratamento devem ser acompanhados por 15 meses ao todo para testar a eficácia dos anticorpos. Um museu abriu as portas em Oslo, em um novo endereço, agora localizado no centro da capital norueguesa. A segurança do local se tornou um aspecto fundamental, já que duas obras foram roubadas das antigas instalações. Eduard Munch tratava como filha as 26 mil obras que a família agora mantém reunidas no museu que leva o seu nome. O Museu Eduard Munch foi um dos edifícios mais antigos, mal protegidos e periféricos do leste da capital norueguesa. Mas ele foi reinaugurado em um novo endereço no centro de Oslo. Munch foi um herdeiro que resistiu ao avanço nazista e pioneiro do expressionismo considerado uma arte degenerada. Munch queria ter um museu. Ele tratou suas obras como filhos e ele queria que elas estivessem juntas, como uma coleção. Então, acho que ele ficaria muito feliz em ter o que fizemos. E a maneira como você pode ver, tanto todas as principais quanto as desconhecidas nesta exposição. Com 13 andares e mais de 26 mil metros quadrados, o novo edifício foi apelidado de Landa. O museu oferece cinco vezes mais espaço de exposição se comparado ao antigo edifício sombrio. A segurança é apresentada como um aspecto fundamental, já que duas de suas obras mais famosas já foram roubadas das antigas instalações do museu. Tivemos esse roubo de Ogrito e a Madonna em 2004. Hoje, claro, a segurança é muito, muito importante e este é provavelmente o prédio mais seguro da Noruega. Mas você não vai sentir isso quando vier aqui. Ambos os quadros foram posteriormente recuperados. Junto a eles, inúmeras peças menos conhecidas, entre esculturas, fotografias e um filme, vão estar em exposição permanente, mantendo o legado de Eduard Munch disponível ao público. De volta ao Brasil, para quem gosta de diversão, a cidade de Olímpia, no interior de São Paulo, conhecida pelos parques aquáticos termais, tem uma atração sobre a Era Jurássica, conhecida como Vale dos Dinossauros. Instalado em uma área de 6 mil metros quadrados, o parque conta com 38 dinossauros animatrônicos, vindo dos Estados Unidos e da China. As réplicas, mecanizadas e em tamanho real, emitem sons e até respiram, criando uma experiência mais realística. Destaque para o famoso Tiranossauro Rex, um dos mais cultuados e temidos animais que já passaram pela terra. E o Branchiossauros, maior dinossauro do parque, com 15 metros. O espaço também conta com simuladores, cinema 3D, lojas e estandes de alimentação. O parque também irá abrigar o famoso restaurante temático T-Rex, que tem uma unidade em Orlando, Estados Unidos. O Vale dos Dinossauros funciona todos os dias, das 9 da manhã às 9 da noite. Mais informações vale dinossauros.com.br barra olímpia. Você vai conhecer agora a Nicole Oliveira. Com apenas 8 anos, ela é considerada prodígio devido aos interesses um tanto diferentes das crianças de sua idade. A Pequena tem um canal no YouTube sobre astronomia, onde fala sobre o tema e também sobre algo que se dedica, a caça de asteroides e o interesse por levar a garota a um recorde mundial. Vamos ver. Quando Nicole Oliveira começou a dar os primeiros passos, ela esticava os braços para o céu, tentando pegar as estrelas. Agora, com apenas 8 anos, esta brasileirinha se tornou uma astrônoma prodígio e tem um canal no YouTube sobre o tema. O interesse pelo espaço chamou a atenção da família desde cedo. Aos 4 anos, quando ela pedia um telescópio de presente, que é uma coisa inusitada para a idade dela. Então, nós começamos a fazer algumas pesquisas, verificar a possibilidade e vimos que não era realmente possível naquele momento por questão de preço, de custo. E aí ela não desistiu, continua estudando, pesquisando. Agora, Nicolinha, como é chamada, usa um computador para esquadrinhar imagens do céu enviadas pelo programa Caça Asteroides, que busca iniciar os jovens na ciência ao envolvê-los diretamente nas descobertas. O projeto é fruto de uma aliança entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil e a Cooperação Internacional de Pesquisa Astronômica, um organismo afiliado à NASA. Para caçar os asteroides, eu uso um software que a IASC disponibiliza, onde eu coloco imagens nesse software e começo a caçar, faço todo o procedimento e começo a caçar. Quando encontro um asteroide, eu envio o relatório no site do IASC. E logo na primeira participação, ela já detectou dois asteroides que estão na preliminar. E de lá para cá, ela vem participando de todas as edições. E até então, ela já detectou 18 asteroides. Se um dia suas descobertas forem homologadas, o que pode demorar vários anos, Nicolinha se tornaria a pessoa mais jovem do mundo a descobrir oficialmente um asteroide. O recorde anterior pertence ao italiano Luigi Sanino, que alcançou o feito aos 18 anos. Nicolinha se tornou uma pequena celebridade graças aos seus vídeos sobre astronomia em seu canal no YouTube e a participação online em seminários científicos internacionais. A precocidade da menina também levou os organizadores de cursos de iniciação em astronomia a mudar a idade mínima de inscrições, que antes eram reservadas aos maiores de 12 anos. No ano passado, Nicolinha conheceu em Brasília o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, o único brasileiro a ir ao espaço. Mas a ambição da pequena é outra. Nicolinha quer ser engenheira espacial para construir foguetes. A jovem astrônoma sonha em conhecer a NASA e deseja que todas as crianças do Brasil tenham acesso à ciência. E o que eu mais gosto é esse. Que gracinha. E depois do intervalo, você vai conferir. Dependência de celular recebe sinal vermelho em instantes. Até já. Estamos de volta e, olha, São Paulo já tem uma clínica especializada em dependentes de celular. Um problema muito mais sério do que se pensa, porque muitas pessoas não percebem que não conseguem viver sem o aparelho. Veja na reportagem. Ele está sempre à mão, à vista e principalmente no cérebro das pessoas. Esse é o celular. Mais do que um aparelho, se tornou um estilo de vida. Quanto tempo você consegue ficar sem olhar para esse aparelho? 20 minutos. No máximo? No máximo? 20 minutos no máximo. Ah, nem eu tenho. É toda hora? Toda hora. Por que é tão difícil ficar sem olhar no celular? Ah, porque tem, ultimamente tudo é no celular, né? Que nós temos que fazer. A sua vida está aí? É. Inclusive eu tenho dois. Tem o meu particular e tem o da empresa. O meu particular eu uso pouco, mas o da empresa eu não consigo ficar nem assim 15, 20 minutos. Sua vida está nesses dois aparelhos? De certa forma. Essa dependência chega a ser considerada um problema de saúde por alguns especialistas. O psicólogo espanhol Mark Massip ficou famoso em todo o mundo por comparar o vício do celular ao das drogas. Segundo ele, o aparelho é a heroína do século XXI. O alerta sobre a dependência do celular também é feito por alguns especialistas brasileiros. Existe sim uma dependência que ela é causada ao longo do tempo, que ela tem um efeito prático muito parecido com uma pessoa que está usando drogas. Preciso fazer esse alerta porque cada vez mais nós estamos conectados à internet e quando a gente olha para o celular, porque o celular é simplesmente um meio, né? Mas é um meio físico que viabiliza esse mundo virtual aí que é a internet. Esse sim é o grande sistema do caminérgico. O Márcio, por exemplo, não imaginava que ia sofrer tanto por ficar longe do aparelho. Eu estou tremendo aqui, tenho vontade de pegá-lo, mas ele está enquartado lá, está guardado. Nossa reportagem encontrou ele bem no dia que estava participando de uma reunião de trabalho. E pelas regras do evento, todos os participantes tiveram que deixar os celulares com a organização para não atrapalhar a concentração. Dá até tremedeira, faz falta porque a gente quer olhar as notícias, quer olhar o papo com a família, quer ver o grupo da família, o WhatsApp, o Facebook, é bem isso? Eu acho que aguenta até o final do dia. Vou aguentar, mas vou ter que tomar um comprimido no final da tarde. Estou brincando, comprimido da parte do comprimido, estou brincando, mas que é difícil é. A gente aprendeu a conviver com isso, né? Então está sendo difícil. E ficar sem o celular pode sim causar ansiedade e frustração em algumas pessoas. Sentimentos muito parecidos com a crise de abstinência de quem para de fumar, de beber ou de usar drogas. Ansiedade é um dos principais fatores, né? Ansiedade, podemos dizer que é até medo. A gente, às vezes, nós temos várias pesquisas que mostram que o quão próximo está o aparelho da gente, mais ansioso a gente, menos ansioso fica, porque ele está próximo. Agora, quanto mais distante ele está, mais ansioso eu fico, porque eu não sei se ele está vibrando, se ele não está vibrando, se tem alguém chamando, se não tem. Então esse quadro de ansiedade, por incrível que pareça, quando a pessoa já está em um estágio de alta dependência, quando ela tenta tirar, e a gente brinca, né, que no meio terapêutico a gente diz o desmame, né? Fazer o desmame do device, ele é complicado, porque quanto mais distante, mais ansiedade ele vai gerar. Então isso tem que ser feito em doses homeopáticas. E essa dependência ficou clara quando três das plataformas mais importantes, o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, ficaram fora do ar por quase seis horas. Muitas pessoas relatam que tiveram dificuldade ao perceberem que estavam offline. Difícil, porque a maioria dos contatos agora é todo por WhatsApp, né? É difícil alguém te atender em ligação, sempre é WhatsApp, o WhatsApp foi um dia muito complicado. Não tinha nada para fazer, sem internet era para você. Foi um dia difícil para você? Foi, para mim foi. Eu dependo do celular para trabalhar, entendeu? Eu trabalhei na rede social e tudinho, então precisei do celular e tinham perdido dinheiro. Sofriu? Ah, sofri. Não vai falar que não, mas sofri. E a recuperação de uma pessoa viciada em celular pode ser ainda mais difícil do que uma outra que é dependente de drogas. Isso porque, no caso da tecnologia, muita gente não reconhece o problema. E acredita que o hábito é apenas parte da vida moderna, por isso não procura ajuda. Em São Paulo, já existe até uma clínica para a reabilitação de pessoas com dependência em celular. O local é mantido pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. E segundo a coordenação, a cada dia, quatro novos casos são relatados em média. É um trabalho que se desenvolve ao longo de 18 encontros semanais de uma hora e meia. E, paralelamente, nós temos o grupo de apoio aos familiares, porque nós consideramos que, se a família não aderir ao trabalho, fica muito difícil a pessoa conseguir superar isso. E aí, são vários passos que levam a uma consciência desse uso. O melhor, então, é usar o aparelho para o que realmente importa, como no caso do Alisson e da Gabriele. Eles são namorados e contam que, como moram longe um do outro, conversam mais pelo celular do que pessoalmente. Nosso namoro é a distância, então... É, mas meio longe um do outro, então ela acaba tendo que ser pelo celular mesmo. Ela mora aqui no centro, ela mora lá na zona leste, então acaba menos que ser complicado, né? Mas, é o único jeito. No caso de você, o celular faz muita falta, hein? Faz, faz. Faz muita falta. O casal acredita que a tecnologia aproxima, mas não completa. Afinal, não há aparelho capaz de substituir um passeio de mãos dadas. E ainda sobre o assunto, viver em um vilarejo sem rede de telefonia celular tem um lado purificador, segundo moradores de uma pequena cidade, a quatro horas da capital dos Estados Unidos, o Washington. O vilarejo atrai aqueles que estão cansados de estar sempre conectados. Olha só. Esta pequena cidade no nordeste dos Estados Unidos não possui uma rede de telefonia celular. Green Bank, no estado de West Virginia, hospeda um observatório há mais de 60 anos que precisa de silêncio de rádio para estudar estrelas e buracos negros. Por isso, o governo criou uma zona de calma em 1958 para proteger as atividades do observatório e também as de um site da Agência de Inteligência Militar Americana. As ondas de rádio são limitadas e restritas a uma área de quase 34 mil quilômetros quadrados na área de Green Bank e o uso de Wi-Fi é desencorajado. Vir aqui é poder, se quiser, escapar de tudo. Há uma certa purificação que toma a pessoa, que basicamente dá tempo para limpar a mente. O posto de turismo aproveita a situação e promove a região como uma zona de desintoxicação digital. A gente vê pássaros, notamos as aves, os animais, é um escape. Não sou grande fã de celulares e de tudo nas redes sociais. Para mim, é uma ótima pausa. É um momento tranquilo quando se pode escutar o outro. Acho maravilhoso. Mas, de acordo com os moradores, a internet sem fio se espalhou nos últimos anos, apesar das normas que impõem multas de 50 dólares. Junto com a construção de hotéis e restaurantes, os preços dos imóveis no condado de Pocahontas, onde o Green Bank está localizado, aumentaram quase três vezes mais rápido do que a média nacional na última década. Se trouxerem para Green Bank o ruído que está em toda a parte, esta área tranquila vai se tornar como em qualquer outro lugar. É muito preocupante, porque é por isso que as pessoas estão aqui, porque não é como em todos os outros lugares, porque existe uma mentalidade diferente, um estilo de vida mais lento aqui. Em meio às estranhas regras, alguns moradores de Green Bank acreditam que a falta de cobertura telefônica é perigosa e que o lugar deve ser modernizado. Mas, por enquanto, a cidadezinha de menos de 200 habitantes continuará sendo uma zona de fuga para aqueles que desejam ficar longe dos celulares. Que lugar lindo. E olha, apesar das ameaças do Talibã, uma empresária decidiu manter seu salão de beleza aberto. É um dos últimos lugares em Cabu, onde as mulheres podem se ver fora de casa. Um verdadeiro refúgio de liberdade. As clientes tratam de cabelos e unhas em meio a ameaças dos Talibãs. A proprietária, Mohadesa, decidiu manter o espaço aberto. Mesmo assim, cada movimento na cortina de entrada assusta estas mulheres, que vivem em constante alerta. Com o Talibã, pessoas são ameaçadas e regras são muito rígidas. Já chegaram aqui, na porta, gritando. Eles impediram muitas coisas, mas somos persistentes e vamos continuar. Não queremos desistir e parar de trabalhar. As clientes chegam de carro e entram de maneira discreta. As patrulhas talibãs, que ficam a poucos metros, lembram constantemente a posição de um regime contrário a perfumes, unhas pintadas e salto alto. Posso dizer que as mulheres aqui são corajosas, porque vêm trabalhar com medo todos os dias. Abrem o salão, entram e trabalham, apesar do medo. No anterior regime do Talibã, entre 1996 e 2001, os salões de beleza foram proibidos. Se ousassem mostrar unhas pintadas, as mulheres corriam o risco de terem os dedos amputados. Desde que voltaram ao poder em meados de agosto, os fundamentalistas afirmam que se modernizaram. Mas já restringiram outras liberdades das afegãs. Adoramos ter um emprego e é necessário que as mulheres trabalhem. Muitos são o principal ganha-pão das famílias. Cerca de 20 meninas trabalham com morradeça no salão, em um ato que também pode ser visto como resistência. O Talibã, historicamente conhecido pela brutalidade e opressão, vem recebendo críticas internacionais por afastar as mulheres e adolescentes de escolas e empresas como esta no Afeganistão. E antes de encerrar, a cidade de Tel Aviv promete atender de forma remota clientes interessados em se refrescar sob o calor de Israel. Drones são usados para entregar sorvete a banhistas por meio de um aplicativo. A iniciativa do governo pretende aliviar a pressão de estradas urbanas altamente congestionadas. Qual o seu sorvete preferido? E que tal poder recebê-lo onde quer que você esteja? Esta é a mais nova aposta dos israelenses que transformaram sua experiência em drones militares para a entrega de sorvetes e também sushis. O projeto funciona de forma remota. Os clientes escaneiam o QR Code e fazem o pedido. Basta confirmar os sabores e aí está. Entrega de sorvetes pelo céu, nas praias mediterrâneas de Tel Aviv. É tão legal, você está na praia e quer sorvete, mas não tem ninguém por perto, então você apenas usa um aplicativo e é perfeito. Acho que esse é o futuro nas áreas de lazer da cidade, seja no mar ou em terra. Pode ser um serviço muito bom. Ainda veremos eles atendendo mães que ficaram sem fraldas, remédios ou papinhas. Israel é conhecida por utilizar com frequência drones de observação em diversas manobras militares. Empresas formadas por veteranos da Força Aérea se concentram no gerenciamento de vários testes de veículos aéreos em cidades populosas. Adorei, Dé. E olha, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você e até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto